Olá pessoal, tudo bom com vocês? Ó, um vídeo aqui bem rapidinho só para mostrar o jambo Já está começando a colocar jambo Desde que eu mandei pôr o dar, ele demorou um pouco Colocar jambo, mas já tem alguns Queria estar aqui compartilhando com vocês Olha ali, são poucos, mas dá para vocês verem aí, ó E aqui tem mais, ó Aqui nessa parte tem mais Tirei até alguns aqui, maduros, né Olha ali também, ó Ó, os galinhos estão cantando Olha só ali Muito bom o jambo, é muito bom Olha só, muito legal, né Aquele ia estar aqui compartilhando com vocês Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal Curte, comente e compartilha, tá bom Olha só as belezas da natureza Maravilhosa, né? Muito bom mesmo Olha só Tem poucos, mas dá para mostrar Vou mostrar aqui também, ó, que lindo ali Deixa eu dar um zoom para aproximar Olha só que bonito Ali também tem outros menorzinho Ali, ó, tem verdoso Tá vendo que legal? Vou mostrar assim, de fora, como que tá O tamanho assim, né? Depois que eu pudei, ele já cresceu bastante, né? Ó, minha jibola também, como tá Bonita Olha só Bem bonita mesmo Olha só, pessoal Vou pegando aqui de baixo Vou subindo devagarinho Para vocês verem como que tá Aqui a altura Do pé de jambo Ele já cresceu muito alto outra vez Ó, tá vendo? Tá ali o céu maravilhoso O sol também ali, ó, incrível Tá vendo? E os galos cantando Todinho Olha só A altura que ele tá Muito alto Gente, deixa eu mostrar aqui também rapidinho Ainda tem algumas caferanas Aqui no pé de caferana, ó Tem Se vai dar para ver direitinho, ó Olha só aqui Que lindas Né? Se vai dar para ver direitinho Essas folhas secas assim Na caferana É Folhas do É Caramoela Ali tem até uns caramoela pequenininho Que eu já não colhi Já colhi bastante Mas ainda tem mais Pequenininho para colher Olha só como que tem ainda Bastante caferana por aqui Olha ali Ó, vou dar um zoom Para vocês verem um pouquinho mais Tá vendo? Tem ainda Bastante caferana No outro pé também tem Eu vou estar mostrando para vocês, tá? Olha só pessoal Aqui tem mais pouco Mas também tem caferana Aqui ainda Esse pé de caferana subiu É O jasmin dos Dois Aceros Dos açores Se eu não falei errado agora E também a minha Lágrima de Cristo Que agora está sem flor, né? E eu Para o vídeo não ficar Sem flores Eu vou estar mostrando Algumas florzinhas aqui Das rosas do deserto, tá bom? Olha só pessoal Para ficar um pouco mais florida Que o vídeo Tem algumas florzinhas aqui Das minhas rosas do deserto, né? Que faz tempo que eu mostrei Fazer um vídeo aqui bem sortido Um vídeo mais curto Mas Mais sortido Com algumas florzinhas Olha só Que lindas Essas florzinhas Maravilhosas Embaixo também tem Aqui tem uma dobrada Que ela é bem bonita Olha só E aqui tem mais Ó Essas meninas lindas Né? Aqui tem dessas Vermelhinhas assim Inclusive aqui tem um negócio Pessoal Eu quero mostrar É uma vagem Duas vagens Na verdade Das rosas do deserto Aqui Dessa mudinha Nesse pezinho aqui, ó Nesse Nesse Baldinho E não foi eu que polonizei Eu Tenho certeza que foi os insetos Que polonizaram Essa menina aqui Tá bom? Agora eu vou estar voltando Lá no outro lado Do pé de jambo Gente Sei que tá sol Mas queria mostrar Também pra vocês É O meu pé de Jasmine Indiano Tá cheio de flor Olha que lindo Apesar que no sol Não dá pra ver Tanto Né? Mas olha Que perfeição Maravilhosa Ó Quanta florzinha Tem aqui Que eu acho Que dá pra ver Bem melhor Olha Olha A perfeição Dessas meninas Que lindas Ó Maravilhosas Né? Muito bonita mesmo Ó Lá em cima Também Tem também Lá em cima Tem a mão de Deus Ó Ali tem o marimbondo Deixa eu ver se dá Pra ver Dar um zoom nele Olha ali O marimbondo ali Ó E aqui em cima Estão as As mãos de Deus Aquelas flores maravilhosas Né? Tirar um pouco do zoom Dá pra vocês ver Aí Tá vendo? Olha que linda Maravilhosa Agora eu vou estar Finalizando esse vídeo Curtinho Lá no pé de jamba Tá bom? Gente Voltei aqui rapidinho Pra mostrar mais uma vez Ó Inclusive ainda tem mais botões Aqui Caixa de botões De flores Pra abrir Ó Aqui é caixa de botão Ó Os caixos de botão De flores aí Ó São pra Colocar flores Tá vendo ali? Ó Tem Né? Ali também Ó Aqui também tem Tá vendo aqui? Ó E o jambos Aqui também é Ó Tá vendo? E aqui Tá ali O jambos Cadê não? Tá totalmente maduro Né? Mas olha como que tá Tem pouco Mas é muito bonito Né? Que eu tô compartilhando Com vocês Aqui E vou mostrar aqui Ó Ali também Ó Ali Mostrar aqui Uns que eu tirei aqui Olha só pessoal É Os que eu tirei aqui Ó Bem bonito Ó Tá vendo? Bem bonito Os jambos Tá aqui Olha só Obrigado por estar Sempre vendo os meus vídeos Tá bom? Deus abençoe todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Grande abraço Gente Rapidinho Queria estar mostrando Esse gatinho Na verdade Esse gatinho Apareceu aqui E Ficou aqui comigo Tá aqui comigo agora É Com certeza Abandonaram ele Ele é muito bonitinho Sabe? E ele também é Assim Muito carinhoso Ó Aqui ó Ó como ele é lindo 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 E a minha noiva Colocou o nome dele De paçoca Ah desculpa Paçoca não De mingau Muito lindinho Mingau Mingau Olha que lindo Mingau Fiquem todos com Deus Grande abraço Olha que lindo Ítido